Meu cadeiro da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. A ambulância vida! Essa porra aí, meu gay Você é meu e o bom de um lambe Se lambeu, a gente corta a língua e faz churrasco Obrigado, gay Nilton Nilton, os ânfas, ele é um cara Hum, fala, vi Complicado Fala, vi Fala comigo Eu falo, vamos cair ali Felipe Coxa 97 Ô, Brunão Eu queria uma gameplay com o meu amigo Zampa Mas parece que depois que ele viu um caminhão Eu tô aqui com você Eu sou o único do seu lado, o resto do time inteiro foi embora Mas você aqui comigo E nada, é basicamente a mesma coisa Porque você tá pensando num caminhão Caralho, já matou o caminhão, inclusive Peraí, você quer que eu fique pensando em você? Se você for lá direitinho, ele já marcou o caminhão Tá vendo aí? Birram, eu vou tentar, Birram Ah, me trai Nilton, tá difícil, Nilton Cada vez mais complicado Nilton, tá aí? Tá Nilton, Nilton é safado, Ravain Foda Ele é complicado, velho Fica cabisbaixo aqui Porque meu time, ele não... Tá cagando É mal Caralho, já Tá cagando Caralho Bicho, ele vai, é stealth, né? O foda é que, tipo assim, é aquela cagada que tu caga, parece que tem algo incomodando, entendeu? Porque tu não caga tranquilo Ah, é por isso que o time sete anos chegamos da gente, eu entendi É Eu tava, pelo menos eu sei, Fim Cara, eu tô com sete mil aqui, deve comprar um loadout, tá vendo? Eu tô chegando aí, Tim Vocês estão um pouco longe Eu vou pegar um carro aí Se você conseguir pegar um helicóptero, ele fica até melhor Vou pegar um carro aqui, vou colocar aí Tem aí o carro Tem um caminhão na sua frente, véi Tá, tem um caminhão aqui, vai Joga dinheiro aí, oi Esse cidadão de cabeça pra você, ó Olha o visto que, imagine pra mim aqui, que tá vendo isso aqui Caixa de armamento indo até você Ai Zanfa, você vai jogar contigo, Zanfa? Oi! Eu tô aqui, eu comprei a caixa junto com o Fabio, né? Enquanto você tava conversando enfiado e looteando. Eu tava pegando dinheiro, Zanfa, pra comprar a caixa de demolição, Zanfa. Compre aí, cara, você tá preso. Ninguém precisa. Tá certo. Você agora é o dono da verdade. Teto, teto, teto. Essa aqui é tão gameplay, mas tão gameplay que eu comprei, que eu peguei. Eu peguei até meu loadout de Sniper. Tem que precisa de um desses? Ibura! Ibura, amanhã eu acho que eu não saio vivo não, Ibura. Amanhã eu acho que vai ser o último dia do SMzinho da praia. Mano, amanhã eu tenho certeza que a amizade do Victor comigo acaba, velho. Eu tenho certeza. Aí acaba é amanhã. É só uma pena. Tinha vontade de conhecer o Maceió. Mais uma amizade que você destruiu ao longo da sua vida. Se você fizer um aquilo, manda um salve pro Liminha, na moral. Liminha? Liminha, pô. Meu Deus do céu, velho. Por favor, velho. Obrigado, meu irmão. Meu sonho. Ser amigo do Liminha. Bicho, nem fala nada, pô. Cabaquete. Tá chegando. Quero saber do Clóvin, que essa pede esse caminhão vai pôr dele. Tá chegando. Pera aí, Legless. Eu vou jogar essa porra pra quem? O Varso. Olha aí o Varso aqui, ó. Cadê meu time, velho? Por que meu time tá 130 metros longe de mim? Eu tô... Clóvão, tô lhe esperando pra gente ir junto, que você é o meu único parceiro aqui, velho. Já passou o dia-minute com o default lá. Tá esperando o cara que tá a mil metros... Ah, não, tá chegando já. Não, não, tô chegando. Porque você, Fábio, você me abandona, você fala mal do Zampa, você passei pro coloio o dedo, parece mulher safada. Alvo localizado. É isso, velho. Calma. Vocês... Vocês não tem habilidade pra brigar aí. Vocês vão brigar... Meu Deus do céu, Clóvão. Vocês pegaram aí caixa de municência? Tem aqui, mas deve ter quebrado já. Não, mas o Zampa é ruim de sniper. É, eu sou muito ruim, velho. Meu sniper ainda é um horror. Nossa senhora. Tô com você. Clóvão tem... Vem, 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 vem pra cá. Vamos pra cá. Vamos passar por aqui por dentro pra pegar munição. Chega. Você tá com munição aí? Metralhadora, metralhadora tem... Não, não, não. Tá, tá, tá suficientemente pra matar alguém. As duas é. Pegou Sniapolis, Esclévis, Chompolis. Tá aí pra... Ele tá próximo do Dutton. Os caras tão aqui em cima. Vamos subir aqui, ó. Ó rodinha aqui, rodinha aqui. Rodinha aqui. Calma, 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 calma. Aqui o Sniper segue o fantasma, né, velho? Caralho. Ó o Vars aí rodando, não tem ninguém. Por isso que eu acho essa porra inútil, velho. É, pô. Os caras com aquela porra que ligou, chudeu. Todo mundo tem essa merda, pô. O negócio é ataque aéreo. É quatro no conto jogado fora. Sem combustível. RPB pra reabastecer. A gente vai matar os caras que não tem loadout na maioria das vezes. Patrulha terrestre hostil. Um aqui. Meu Deus, eu sou muito ruim, velho. Tô vendo os caras passando lá, mano. Aham. Tá difícil de acertar. Pois é, eu tô sem minha Sniper, eu tenho que rixar. Tô sem plaquetas, só tô uma. Tá em casa, Boru. Eu acho. Pulou. Tomou tiro. Tá no caminhão. Tá nu. Tá passando na rua lá um, ó. Tá dentro do bombeiro. Caralho, tá podo, é tainato, velho. A minha também tá ruim, rapaz. Não acerto um tiro. Acertei um. Um de cinco que eu dei. Oxi. Toma aqui minha Sniper aqui, ô coisa. Crovis, toma. Caralho, cruza. Pelo amor de Deus. Toma a bala aqui também, ó. Que horror, velho, eu atirando de Sniper. Dá até nojo. Vão tomar no cu vocês, né, velho. Eu pareço o Vito, mano, atirando, sério. É um horror. Os caras sumiram, né? Eles estão no bombeiro ainda. Não, pô. Vazaram já. Tá não, tá lá. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó o cara aqui em cima. Caralho, meu irmão, hein. Oxi. É, acertei, mano. Tá no pixel aqui essa porra aí, não atira, não pega, tá podre. Não sei se... Meu senhor amado. Que é isso? É a maldição da babuna em caba peste. Olha, não, não, não. Pera aí. Essa daquilo... Azerta, gente. Azerta os tiros aí. Tá difícil, velho. O cara passei na lula. Aleluia. Pelo menos um colete. Foi pra puta que pariu ali. Eu não sei se a bala tá caindo daqui ou não. Não consigo ver ela. A bala tá é podre, meu irmão. A bala tá é podre, meu irmão. A bala tá é podre, meu irmão, essa arma. Tô amado. Ah, tem um cara comendo lá, ó. Vem ali. Eu vou buscar, eu vou buscar. Tá capaz de... Vai cair, velho. Passou contigo nas costas. Vem aqui. Pera, eu vou pro andar de cima aqui que tá foda aqui, velho. Caixa de armamento aliada chegando. Meu Deus do céu. Essa distância vai reto. Tô parando de detrimento aí, então... Tá ruim, velho. Tá ruim, mozinho. Não é soft não, Bruno. Vai tomando. Caixa se aproximando. Realocando a zona segura. É soft a tua mão, hein, filho da puta. Cara, velho. Mano, vai fechar lá no Farfin Lee lá, ó. Olha os caras ali. Três caras ali, ó. Deixa eu pegar o do armamento ali. Tem um rapaz que tá nu. É uma peste. É uma puta caralho. Essa caixa tá sozinha. Dá um momento aqui se é um filho da puta pra cá. Essa caixa tá sozinha ali, pô. Vai tomar no cu. Vai tu, velho. Tá, time, é o seguinte. Eu vou calibrar minha mira. Eu juro. Eu vou ligar na armada. I swear. Olha o helicóptero. O que é isso? Não, é vanco. Ah, vai tomar no cu, meu irmão. Tá errando tudo, né, Fábio? Não é, velho. Pesta pode. Pesta não, pô. Usamos aqui e ele tá em validade. Vai virar, ué. Chegou meia noite e nada funciona, pô. Vai tomar no cu, velho. Pega a porra da mira. Não tem o que fazer, não. Pô, tá lá a porra da mira. Atirar, meu irmão. Acaba parado. Tem que pegar. Opa, acaba ali, ó. Ali, ó. Correndo ali, ó. Tô de olho. Onde, 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 onde? Ali eu não marquei, viado. Correndo com a piada aberta ali, ó. Olha aqui. Não tem nada, não. Tá levanteu de cima, tá levanteu de cima, tá levanteu de cima. Meu Deus do céu, parei de trocar, velho. Lá de cima, lá de cima, lá de cima. Meu Deus do céu. Eu errei todos os direitos. Aqui é bravo, mas eu errei. Que que é isso? Não é isso, viado. Caralho, eu errei. Não, mas agora foi eu. É de ruim mesmo. Tem nada a porra. Morri, morri. Morri, time, morri. No meio da rua, no meio da rua, time. Aqui ó. Correu pra quem filho? Aqui, ó. Do azul, roxo... Queeeeee? Cara Tá atrás do buzão do caminhão. Espera aí Zanco, fica clicadando nesta merda ai. Caralho. Chegou! 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 Aí, eu laguei bala nesse puno aí! Aqui! Aqui! Ali! Outro! Outro! Esse já era! Tô chegando! Tô chegando no clavão! Se esconde, marca pra mim! Clavão! Aqui! O cara aqui! Já era! Pode revê-lo! Vai, Fábio! Mano, esse helicóptero é aí, velho! É aí! É suprimento! Leia, peste! Suprimento é o caralho! Tem alguém fazendo missão aí! Que peste de missão? Isso aí é normal, velho! Isso é missão de... Bora, pega! Mata os homens! Mano, é aquela missão doente lá de sei lá o quê! Não é suprimento! Tô, tô aqui, eu tô aqui! Tem caixa de munição aqui! Eu tenho aqui, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho! Eu tenho caixa de munição também! Joga uma aí, vai, pra gente caixar alguma, vai! Os caras tão trocando tiro ali, velho! Tô chegando! Tô chegando! Eu vou, vou, vou! Aqui, aqui, aqui! Tá na árvore aqui, ó! Aqui! Abasteça sua missão! Irmãos logo ali! Calma, calma, calma! Caralho! É missão! Eu pensei que era aquele negócio... Os caras tão se fodendo pra galera daqui de cima daquele prédio ali, ó! Marcando a localização! Vamos pra lá, time! Nós temos que progredir pro meio da safe! Senão nós se fode depois! Um cara descendo, um cara descendo de para-biches! Aonde? Na esquerda, na esquerda, na esquerda! Aqui! Os caras da missão tomaram no cão! Ah! Caralho, tem um monte de fio da peste esse aí, zumbi? Fiquei até com medo! Silvester nem ia dormir, velho! Tá na rua, na rua, na rua! Se marcar ele é burro, tá? Tá na rua, passou lá, ó! Aí tomou, quebrei o shield... Tô indo! Dependei lá! Entrou, entrou no Capitólio! Capitólio? Entendido! Tá ali! Você está comigo aqui ou estou com você sozinho? Eu estou com você, mas depende! Comprei um torréis, foda-se! Comprei um varço do caminho ali, velho! Comprei uma porra de varço! Varço a minha pica, tem duas placas aí! Atrás aqui! Atrás aqui! Aí, vai ter, vai ter! Tem o B! Dá uma trocada aí pra comprar um torréis! Finalize! Finalize! Vai levantar o cara, vai levantar o cara! Tá no início! Esqueça isso! Vieram por aqui! Tá aí, tá aí, tá aí! Tá aí atrás, tá aí atrás! Esqueça isso! Vai estar aqui não, velho! Tá, tá aí! É o meu... Eita, pô! Jackson Five quase me matou, velho! Filho da peste! É, é esse mesmo! Jackson Five! É ele! É ele! Uma caixa roxa aqui! Alguém pega aquele item! Não, pega essa caixa roxa não! Deixa essa merda aí! É caixa laranjado! Pra pegar colete do vovô! E é! Tem isso, hein? É, ué! Caixa laranjado! Tem certeza? É! Eu não tenho colete do vovô! Ah, eu pensei que era uma caixa... Que dava colete direto! Pensei... Mas não tem colete do vovô ali não, Zanf! Falhou! Falhou? Rapaz, eu fiquei com medo! Deitei mesmo com esse dinheiro, Vitor! Vem aqui! Vem aqui! Vanta é inútil, Zanf! Não é! Sempre vai ter um otário morto! Perdeu perco! Todo time tem um fabo! O que? Hã? Ó, pô de paraquedas lá na frente onde eu vinguei, velho! Passa o marco! Matei! Olha aí, ó! Atrás da gente aí, ó! Solitário aí, ó! Pertinho! Solitário é o otário, né? Aí, morreu! Ó, tem mais dois ali em cima! Tem alívio! Tem mais dois times ali, ó! Tem mais dois times ali, ó! Eu tenho um atacário! Eu acho que deu uma calibrada! Será? Ou foi só o tiro de sorte? Tiro de sorte! Aviso! Mas ali foi o sentimento que aconteceu, o Duque! Claymore estabelecido! Claymore! Eu acho que o jogo é que a gente fica no primeiro andar disso aqui, velho! A gente tem que progredir pra cá, senão não vai se fuder, ó! Então vamos pra lá! Vamos pra lá! Vamos pra lá! Vamos pra lá! Bote! Bote! Bote-me! Lembrando que tinha uns caras naquela lojinha ali de São Sarciano ali, ó! Vai ter, vai ter! E a gente vai ir pra cá, ó! E naquela loja tem gente! Você que manda, meu capitão! Opa! Eu vi um cara pulando ali! É não! Foi uma folha caindo! Foi uma folha caindo! Foi uma folha caindo! Eu vi a folha também! Eu pensei que era um cara! Um arroz, tá ligado? Uhum! Opa! O pior que era! Pior que era! Coloca aí o cara mesmo! Aonde? Marca? Ali, pô! Tá pra frente! Tá pra frente! Pode ir, que eu tô usando! Eita! Tá na casa, velho! Não! É que tem na casa também! Eu te revivo! Eu te revivo! Tem lá em cima! Tem lá em cima! Vem! Tá só um click aqui, viado! Não deixou esse botão! Não é hora de morrer! Tem cara lá em cima! Dá um click! Ataco! É aqui, caralho! Invade, gente! Invade! Invade, gente! Nós estamos sozinhos, caralho! Agora é tarde! Vem na porta! O que eu tô fazendo aí atrás, velho? Vamos lá! Joga a bomba, porra! Matei um! Matei um! Boa noite, Bruno Gomes! Tem cara lá em cima do morro, velho! Vem! Eu vou tentar agulhar! Tô esperando um gulag aqui, velho! Minha vez, minha vez, minha vez! Minha vez, minha vez! Vou chegar, vou chegar! Um vai pra loja aí! Só precaução! Só precaução! Hora de ganhar a sua liberdade! Deve ter que subir pra loja é uma missão! Vai! Tô chegando! Tô chegando! Ganhei! Peraí! Vem pra cá que a gente tem coisa pra caralho! Eu vou pegar minhas putaria mesmo! A Oden é minha aí, pô! A Oden é minha! Não! Não era o Oden não! Eu roubei um sniper! É uma rosa! Se for rosa, é minha! Oi! Tem alguém aqui de fora! Sou eu! Sou eu! A rosa tá no chão! É a K, né? É! Caixa de munição tem aqui! Alguém vai precisar? Na vaga não! É, não! Tem outra caixa de munição aqui, ó! Aí a gente precisa comprar! Praca! Ai, caralho! Placa do Plaquial! Não! Não! Fica um no lado do outro time! Tô abendo um! Ó! O cara disse aí! Aham! Ah! Fui pra trás, não deu pra ver! Vai estar marcando aqui! Tem mais caixa de munição aqui! Alguém precisa de um desses? Tem gás chegando! Zona segura realocada! Poxa! Ah, não! Desconectaram aqui, velho! Puta que pariu! Fábio caiu, velho! Vamos ganhar! Aí fudeu! Não dá pra ainda não? Dá não! Não dá! Vamos avançar, time! Desconectaram esta pica! Pega essa caixa de munição aí, ô! Eu tenho! Puta, foi tudo aqui! Até foi lá e parou pra mim! Foda essa! Capitão! Caralho! Sobe devagar! Tem que atacou daí! Pô! Essa caiu! A outra internet caiu aqui! Viagem! Eu vou pegar essa caixa aqui! Alguém pega essa caixa aqui! E essa desconectou! Eu já tenho! Eu já tenho! Tô com um aqui também! Você quer pegar alguém? Viagem! Se liga aí! Pensei que era um cara agachada! Opa! Tá lá! Tá lá! Aqui atrás! Não é precisar do Fábio vigiando pra nós essas entradas aqui junto, velho! Os caras estão ali, velho! Eu tava jogando de sério, velho! Vitor, ali no outro! O fete tem, viu? Ó! Eu tô ligado! Dá na cabeça! Dá na cabeça ali, ó! Tá parado! Tá marcado ali, ó! Ali, ó! Tô vendo! Eu caí também! Olha! Ah não! Ali, Vitor! Atira na cabeça do cara! Tem um vitor desconectado! É verdade! Igual o meu! Deixei o cara no! Deixei o cara no! Opa! Que maravilha! Vai um por um, então! Fechou! Cara, como é que não pegou, velho? Como é que não pegou, velho? Diumbei dois, Vitor! Diumbei dois! Oxi! Pera aí! Caiu foi a porra da... Da beronete, meu máximo! O barco foi de todo mundo! O cara tá ali, ó! Ali! Todo mundo! Vai ficar caindo um por um! Alguém tá aglomando o estagiário, tá rejeitando o servidor! Eu a... Cara! Eu a... Ah, eu não acredito! Ah, eu não acredito! Ah! Esse já era! Bande inimigo acima! Não acredito! Cara! Porra, mano! Aí foi pra fuder duas... Oi! Derrubei! Derrubei! Que filha da porra! Maninha que tinha caixa de munição! Vou ter que descer ali pra ver se ela tá ali ainda, Vitor! Pera aí que eu tô ficando sem! Tem um cara chegando de rapaz maluco ali, ó! Para quebra-se! Eita porra! Ah! Já se aproximando! Vamos na zona segura! Soldado inimigo a caminho! Ah, mano! Eu caí não tem muito o que fazer, né? Eu levei um tiro! Ah, disse eu já fazendo tudo até você! Eu levei um tiro aí e fiquei nu, velho! Ah! Eu levei um tiro aí e fiquei nu, velho! Eu levei um tiro aí e fiquei nu, velho! Ah! Ah! Eu levei um tiro! Eu levei um tiro aí e fiquei nu, velho! Vigia aí, zampo. Fechou pra eles, viu? Que horrível aí. É melhor na izi, porque fechou pra eles. Tem um cara ali no parquinho. Ó, eu vou jogar uma caixa de munição, ó. Pode jogar. Preciso de placa, velho. Tem um cara de lá ainda? Tem algum lugar que eu não sei onde é. Tem placa aí, zampo. Olha lá, ó. Tem uma plaquinha aí? Tem placa? Tem, tem o placa. Toma. Eita. Obrigado. Então, essa briga aqui tá sempre um duro com os caratão. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Não tá pegando nada, velho. Zampa, 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 zampa. Vamos revidar. Ai, vou morrer, velho. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, morrer. Estão ali atrás? Um dos çokat. Oh! Ta — Bí, Ele tá onde pisou Okay. Mas, esse uns aggraves, tudo acabado. Eu tô safe aqui. Lupita Mate. Gente, o que tem isso aqui? Tem um cara dentro do gás, ainda parado aqui. Dava Mate. Aparecia, olha. Afarecia. Cara, eu mirei no cara, velho. Nenhuma munição tá indo no cara, pô. Nenhuma munição tá indo no cara, velho. Nenhuma munição tá chegando no cara. Que viagem, velho. Esse aí já foi a saideira mesmo. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu. Não, eu e o Coisa caiu, velho. Obrigadinho. Assim mesmo. Alguém vai continuar a live aí, não?